Olá, bom dia! Hoje é domingo 27 de agosto, é um prazer ter você aqui com a gente no Ouro Fino em Campo. Na edição de hoje vamos falar sobre a Expo Inter, feira agropecuária que acontece em Esteio, no Rio Grande do Sul. Você que é do Rio Grande do Sul ou de qualquer lugar do país e vai à Expo Inter, visite a casa da Ouro Fino no Parque Assis Brasil. A empresa tem soluções que levam muita produtividade para dentro das fazendas, como Fluatac Duo, Colosso, Master LP, Evol, Superium, Tulax, linha de reprodução e muito mais. Bom, a gente vai rever agora uma entrevista com o Ayrton Lorenzoni, gerente de demanda da Ouro Fino, no Rio Grande do Sul, falando sobre a feira. É um momento onde a gente pode conversar, a gente pode ter contato com todos os criadores aqui do Rio Grande do Sul e mostrar um pouco do trabalho que o Rio Grande do Sul faz para o resto do Brasil. Além, lógico, de ser uma feira muito grande e uma das maiores feiras da América Latina aí, no setor do agro como um todo. Mas para a pecuária é muito importante. É uma feira onde a genética do Rio Grande do Sul se mostra, onde nós temos julgamento das principais raças criadas aqui no estado e algumas até de fora. Temos a participação de equinos, bovinos, aves, suínos. Então, assim, o ovinos é bem completa. E nós aqui estamos aguardando os amigos aí para mostrar as novidades da Ouro Fino para esse ano. Já faz alguns anos que a Ouro Fino tem uma casa, um ambiente muito especial para receber os amigos, onde a gente devolve para aquele nosso cliente consumidor, para aquele produtor rural, para aquele lojista, e todos os clientes da cadeia do agro, que a gente devolve uma recepção lá para fraternizar com esses produtores. Então, a gente convida a todos que vão até a casa do Ouro Fino, nos procurem, vamos lá bater um papo, ter uma conversa aberta lá e conhecer um pouco mais da Ouro Fino, interagir com os produtores para que a gente esteja mais ligados dentro da realidade do setor hoje. Então, a gente fica durante toda a semana da Expo Inter lá, recebendo os amigos e será um prazer termos todos conosco. Quando a gente passa a falar sobre endectocida e ecoparasitas, a empresa sempre põe uma referência nesse setor, trazendo novidades, trazendo lançamentos, como é o caso do Evol, né? É um endectocida de última geração com uma formulação patenteada, fazendo no campo, na prática, resultados muito importantes, né? É sabido que o Rio Grande do Sul tem, pelas suas características, pelo tipo de animal que produz, pela sua genética, pelas raças e pelo clima, como eu mencionei no início, características específicas. E essas características nos trazem uma sensibilidade ou uma maior possibilidade de agressão de hecto e antoparasitas. Então, a empresa sempre põe referência nisso, produz produtos e, principalmente, protocolos, metodologia de uso desses produtos, para que o produtor tenha uma eficiência e um controle com custo-benefício, com retorno sobre o investimento, de uma forma que viabilize o seu sistema de produção. Temos a família Colosso, hoje, com um case de sucesso muito grande, atendendo muitas propriedades, tanto com banheiros de imersão, com banheiros de aspersão, como na via Puron. Nós temos o Fluatac e o Supério como dois produtos extremamente importantes, a base de Fluazuron e Abamectina, no caso do Fluatac, Fluazuron e Fipronil, no caso do Supério, compondo aí uma possibilidade de uso dentro dos protocolos. E o Master LP, uma endectocida de maior concentração do mercado, também entrando, vamos dizer assim, nesse rol aí das possibilidades de tratamento. Lembrando que a Expo Inter segue até o dia 3 de setembro, a partir das 8 horas da manhã, no Parque Assis Brasil, em Esteio. A gente faz agora uma pausa rápida aqui no Ouro Fino em Campo, mas já já tem muito mais para você. Com o objetivo de promover a evolução e crescimento sustentável de toda a cadeia produtiva, a Ouro Fino Saúde Animal inova mais uma vez, e apresenta uma novidade que conecta ao produtor a máxima rentabilidade dentro da fazenda. Examina é o programa de sanidade animal da Ouro Fino, que oferece serviços personalizados ao produtor, contribuindo para o aumento da produtividade nas fazendas de corte e leite de todo o Brasil. Com serviços em diferentes frentes de trabalho, a Ouro Fino leva até a fazenda soluções para melhorar a sanidade, a reprodução, a nutrição e ainda qualifica as equipes das fazendas, garantindo o bem-estar dos animais. Examina apoia trabalho e boas práticas na aplicação de medicamentos, o manejo racional, as boas práticas na IATF, o manejo de cria e recria de gado de corte e o manejo de cria e recria de gado de leite. Examina produz, fala sobre o controle de mastite e o manejo de ordenha. O Examina trata, ajuda o produtor sobre as enfermidades no gado leiteiro e o manejo sanitário em confinamento. Examina nutre é sobre nutrição animal. E Examina controla é para acertar na solução contra os parasitas. Faça parte do programa Examina e leve toda essa inovação para a sua fazenda. Fale com um consultor Ouro Fino. Já imaginou adquirir conhecimentos de forma prática e rápida e ainda poder impulsionar o seu negócio? Conheça o Ayuse Saber, a plataforma de aprendizagem da Ouro Fino Saúde Animal. Atualize suas habilidades em gestão de pessoas, negócios, competência técnica e cuidados com os pets. Prepare-se para a melhor experiência de aprendizado. Acesso simples e tudo gratuito. Comece agora! Ayuse Saber. Abusar da sabedoria é iluminar sua trilha de conhecimento. As doenças reprodutivas trazem prejuízos para a fazenda, porque comprometem a fertilidade das fêmeas. Por isso, é tão importante proteger seu rebanho com uma solução eficaz. A Ouro Fino supera mais uma vez as expectativas do mercado e apresenta a SupraVac 10. Uma solução que combina segurança e eficácia. SupraVac 10 é uma vacina completa que protege os animais contra 12 agentes. Além de ser uma vacina inativada, o que confere segurança ao rebanho, a SupraVac 10 apresenta resposta imune e já vem pronta para uso, garantindo mais praticidade na hora da aplicação. SupraVac 10 também previne doenças respiratórias em confinamento. Não deixe essas doenças comprometerem a produção da sua fazenda. Procure um consultor Ouro Fino e supere seus resultados com SupraVac 10. Estamos de volta com o Ouro Fino em Campo. O assunto agora é sobre controle estratégico de parasitas internos e externos dos rebanhos. A Ouro Fino conta com duas soluções altamente eficazes. Master LP e Evol. O médico veterinário Ingo Melo da Ouro Fino explica como funciona o protocolo 5811. Oi, Márcios. Assunto importante, né? Controle estratégico de parasitas. Controle estratégico, principalmente agora, das verminoses. As verminoses são os principais parasitas causadores de prejuízo em todo o rebanho. Parasitas que a gente não vê, né, Márcio? Então, é importante que a gente tenha um bom programa de controle na fazenda e está fácil. A gente tem dicas importantes para que você faça em determinados momentos do ano. A dica é o controle estratégico. O controle estratégico foi amplamente difundido em todo o Brasil durante algumas décadas, principalmente naquelas vermifungações de maio e novembro, em detrimento à vacinação contra a febre afetosa. E agora, o Brasil que caminha para um país livre de vacinação, né, livre de afetosa e também sem vacinação, nós precisamos manter um bom calendário de controle das verminoses no rebanho. Uma das maneiras de fazer isso é a forma estratégica mesmo. Nós temos, basicamente, no Brasil, algumas estações, né, e estações chuvosas, a estação seca, basicamente, e novamente a gente inicia uma estação chuvosa. É nesse momento que a gente pode ser um pouquinho mais inteligente, um pouquinho mais estratégico nas vermifugações desses animais, de todo o rebanho. A gente recomenda que a vermifugação de maio seja mantida, né, então ela seja feita em todo o rebanho, e ela tem a capacidade, então, de pegar os parasitas que vieram se multiplicando, as gerações de parasitas internas que vieram se formando nos animais e no ambiente, e a gente utiliza o Master LP, que é um vermífugo de longa ação, e também ele ajuda no controle integrado, então ele vai ajudar também no controle de ectoparasitas. E quando a gente entra no meio da seca, ali em agosto e setembro, né, que a gente chama o mês 8, o mês 9, importantíssimo uma vermifugação estratégica com aquilo que tem de mais potente, que é o EVOL. Por quê? Nós vamos pegar um momento que é frágil para os parasitas, um momento de desafio para os parasitas, um momento climático desafiador, e para os animais também é um momento bastante desafiador, né, por conta das pastagens, por conta das desmamas recentes, então esse momento é ideal que a gente faça a vermifugação com o EVOL. Por que o EVOL? Porque o EVOL é o ectocida mais potente do mercado, o EVOL, ele é o único capaz de ser eficaz até mesmo contra as cepas resistentes de verminose, então se fala muito hoje em cepas resistentes, né, que precisa trocar molécula e tal, e o EVOL se encaixa adequadamente nesse momento. Então a gente pega esses animais que estão mais fragilizados, parasitas também mais sensibilizados, e a gente usa o que tem de melhor que o EVOL. E a gente caminha ali de agosto a setembro com essa vermifugação, e caminha novamente para o início das águas, lá no mês de novembro, com a vermifugação utilizando o Master LP. Nós recomendamos a vermifugação de maio, mês 5, agosto ou setembro, mês 8, mês 9, e mês 11, que seria o mês de novembro, para trazer os melhores indicadores sanitários para o seu rebanho. E aqui fica uma dica de diferencial. O EVOL, agora no mês de seca, 8 e 9, o EVOL ainda é capaz de melhorar os indicadores da IATF, né, então sendo feito o EVOL no D0 da IATF, a gente consegue até 14% a mais de preenhez, conforme os estudos apresentados na SBTE. Além disso, o EVOL é o endectocida mais eficaz contra as cepas resistentes que podem estar no seu rebanho. Essa é a dica especial do Programa de Controle Estratégico de Verminoses e o Programa Integrado de Controle de Parasitas. Obrigado, Ingo, pela sua participação. Lembrando que os produtos da Orofino estão disponíveis nas melhores lojas agropecuárias do Brasil. Procure a revenda mais perto aí da sua fazenda. Essa edição do Orofino em Campo fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, um bom domingo, e a gente te espera lá na Expo Inter. Até mais! Legenda Adriana Zanotto